Vamos fazer uma análise de um computador aqui dentro da Kabum, novamente um PC de promoção, pelo menos é o que eles estão falando. Então vou fazer uma análise assim, eu vou ver o preço desse computador, R$ 2.993,90 e vou pegar peça por peça e vou ver se as peças desse computador aqui, separadas, vão sair mais barato ou mais caro. Por exemplo, se isso aí é mais barato, eu vou falar pra vocês, peguem as peças por peça, não vou falar pra vocês pegarem o computador completo. Então a gente vai fazer aqui esse análise. É lógico que eu já fiz a montagem ali, porque é demorado pra você pegar peça por peça e fazer a montagem, o vídeo ia ficar muito longo. Eu fiz numa loja concorrente, tentei fazer na Pichal, tá pessoal? A galera, ah, o que você só faz na Terabytes? Não, eu tentei fazer na Pichal, tá com erro aqui o site, não consigo. Eu já tirei do navegador, já excluí tudo, limpei carrinho aqui, não adianta. Fica esse valor de R$ 2.797,00. Eu coloquei só um gabinete e um SSD e já tá esse valor. Algum erro no site da Pichal. Ah, tem dois SSD, mas não dá esse valor, tá? Ele ficou dois até só aqui, porque eu cliquei já várias vezes, tentei consertar e não vai não. Então eu tô fazendo o teste, o orçamento, né? O teste eu já fiz no site da Pichal, não deu. Aí eu tô fazendo o orçamento aqui no site da Terabytes. O processador, deixa eu só falar sobre o computador aqui pra vocês. É importante vocês assistirem se você quer comprar um computador pra você não comprar alguma coisa errada. Eu tô trazendo esse computador e esse da Magazine Luiza. Magazine Luiza e a Kabum é a mesma empresa, tá? Pra quem não sabe. Só que é o seguinte, dentro da Magazine Luiza, também dentro da Kabum, vende computadores e vende outras coisas. Por exemplo, aqui que tá vendendo a Skill. E esse computador, já vou falando logo pra vocês. Esse computador aqui da Skill, eu não pegaria ele porque é o seguinte. Eu não pegaria porque a fonte dele é aquela fonte simples, genérica, não tem certificação plus, não tem PFC ativo. Pra quem não sabe, certificação plus é contra uma empresa terceirizada. Confere se aquela fonte realmente entrega o desempenho prometido na etiqueta. Os 500 watts, igual essa aqui. Então, essa aqui ninguém sabe se ela realmente entrega ou se ela não entrega. Tipo, a empresa fez a fonte e colocou no mercado. Quem garante que essa fonte entrega um bom desempenho? Então, é por isso que tem outra empresa, uma empresa terceirizada, que faz aí a certificação plus. Aí tu pode perguntar, mas por que a empresa não coloca pra fazer certificação plus? Porque pra fazer, paga e também a fonte tem que passar. Se ela for reprovada na certificação plus, ela não vai poder estar no mercado. Então, algumas empresas não fazem porque vai pagar e outras empresas não fazem porque a fonte não é de qualidade mesmo. Então, pode existir uma fonte que não tem certificação plus, que vai ficar tranquilo, vai colocar até uma placa de vídeo e vai rodar. Só que eu não vou colocar meu dinheiro, tipo assim, a teste, pra testar, pra ver se é isso aí. Eu não tenho nada a ver, eu não vou pegar mesmo. Então, eu não vou indicar pra vocês, tá? Essa fonte não tem certificação plus nem pfc ativo. Pfc ativo é quando a fonte tem os componentes de uma qualidade maior e ela não vai perder quase nada. No máximo, 5% do seu desempenho. Além do plus, pfc ativo é importante também. Às vezes, se tiver só o plus, já te ajuda bastante. Agora, essa aqui não tem nada. Então, eu não tenho como eu indicar porque o preço... Ah, por que você não indicar? Porque o preço é R$2.855. E esse aqui, R$2.993 e tem a fonte com certificação plus. Todas as peças aqui estão de qualidade. E também eles estão especificando todas as peças. Por exemplo, aqui você vai pegar uma placa-mãe Asus Prime, a A320MKBR. Que é uma placa-mãe excelente. É uma placa-mãe de entrada, mas é da Asus. É excelente essa placa. Então, já tá especificando aqui a placa. A fonte 500W, 80+, pfc ativo. Então, você já entende, na hora que falar isso, que o negócio é de qualidade. Mas pra que essa fonte de qualidade? Porque, provavelmente, no futuro, você vai querer colocar um processador melhor, uma placa de vídeo. E é importante a fonte. Ou então, mesmo que você não vai colocar nada, você pode ter problema. O computador desligando. Na sua casa, quando você ligar algum aparelho. Depende da qualidade da fonte que vai fazer o seu computador rodar. A fonte é ela que vai fazer o seu computador ligar. Então, se você notir, todos os componentes ali funcionam por causa da fonte. Pra quem nunca viu, a fonte de computador, ela tem vários cabos. Com várias voltagens diferentes. Então, se for uma fonte que não consegue alimentar um SSD, ou alimentar um processador, pode até estragar o produto. No caso, eu já indiquei computadores com fonte genérica aqui. Mas, se tem um computador praticamente do mesmo preço, não compensa você arriscar tanto. Esse computador vai vir com RGB aqui na frente. Não vem com esses fãs. O processador Ryzen 3, o 3 e o 200G. Atenção, Ryzen 3, o 3 e o 200G. Porque tem o Ryzen 3, o 2 e o 200G. É um processador da primeira geração, mas esse aqui é da terceira geração. 4 núcleos e 4 threads. Vai até 4.0. E tem a Vega 8. Com o gráfico ali, em questão de MHz, uma potência maior. 1250 MHz. É superior ao Ryzen 3, o 2 e o 200G. Esse aqui é um processador mais novo. Da AMD, o Ryzen mais novo. Vim com SSD de 240. Eles não especificaram, mas provavelmente é o SATA 3. Essa placa-mãe tem entrada para o M.2. Essa placa-mãe, eu já falei para vocês. É de entrada, mas é top. Aí eu quero fazer um upgrade. Dá para colocar qual processador. Eu vou falar três para vocês aqui que eu colocaria. Eu colocaria um Ryzen 5, o 3400G, que é 4 núcleos e 8 threads. Vega 11. Beleza. Ficaria top. Melhor ainda. Eu colocaria um Ryzen 5 3600, que é 6 núcleos e 12 threads. Top ficaria. Colocaria uma placa de vídeo em 1650. Melhor ainda. Quero um computador para editar vídeo e fazer tudo nesse computador. No futuro. Esse mesmo PC, tá, galera? Só vocês vão alterar um processador e tirar esse aqui e vende. Não quer dizer que esse processador aqui é ruim. Estou só mostrando para vocês a margem do upgrade que dá com esse computador. Computador novo é outra história. Computador fabricado agora. Não é antigo de 2011, 2010. Você pode pegar e colocar um Ryzen 7, um 3700X, que é 8 núcleos e 16 threads. Colocam em 1660 Super. Aí você edita vídeo, joga todos os jogos e vai usar o computador aí para uns 5 anos. Tranquilamente. Então, essa opção aqui. Eu vou até fechar essa aqui. E agora a gente vai ver se esse computador aqui compensa ou não com o orçamento que a gente vai fazer de peça por peça. Que está especificando aqui. Outra coisa. Você quer vender pela Kabum, tá? Eu gosto de mostrar para vocês aí quando é vendido pela Kabum. Também tem outras opções aqui dentro da Kabum. Se estiver barato, eu vou mostrar. Mas, às vezes, não especifica o que vem no computador. E é triste. Não dá para me indicar. Não vem aquelas fãs. Está aqui falando. Só vem o RGB ali na frente. O gabinete. O processador. Eu tive que pegar o processador dentro da Kabum. Esse processador eu não achei em outro site. Então, não tem como eu pegar na Terra, na Pichal, nem em outra loja. Então, o processador é 1469. E 90. Mais. Mais. Todas as peças eu peguei aqui na Terra, tá? Tentei pegar o mais barato possível. Gabinete, o mais baratinho que tinha. Tem um RGBzinho na frente também. Legalzinho. Eu pegaria esse gabinete tranquilamente. A placa-mãe é a mesma na Terabytes tem, tá? A placa-mãe Asus Prime A320K. O chipset A320. Essa aqui, ó. Ela tem entrada M.2. É uma placa-mãe. É excelente. É uma placa-mãe de entrada. Mas, por ela ser uma placa-mãe de entrada. Eu falo para vocês que colocam excelência nela. Porque é excelente. Porque tem uma Biostar. Não tem um M.2. As frequências de memória. Não vai até 3.200 MHz. Isso aqui vai. Então, é outra história. Isso aqui é a coisa mais top. E se você for comprar aqui na Terra. Dependendo do processador, né? Se for colocar aquele processador lá. Eu acho que ela não vai vir atualizada. Quase certeza. Você vai ter que pagar uma atualização de BIOS. É uns 40 reais. Então, tem isso, tá? Ela vai ficar mais cara aí. 439. Nem inclui isso. Vamos incluir isso, não. Se for comprar a peça por peça. Outra coisa que eu coloquei. Coloquei uma memória. Essa. Essa memória Evopotenza. Por quê? Porque eu já usei essa memória. E eu achei boa. Ah, mas tem outra memória na Terabytes mais barata. Tem uma. Parece que é 10 reais mais barato. Aquela da Oloy. E eu comprei duas memórias da Oloy. Não tô falando que a memória não presta. Mas experiência minha. Eu comprei duas. Veio uma com defeito. Então, não dá. Pra mim, eu não vou indicar pra vocês aquilo, não. Essa aqui eu já comprei. Não deu defeito. É baratinha. É 10 reais de diferença. Então, eu peguei essa aqui pra... Não vou arriscar, não. Aquela da Oloy, mais não. Comprar duas memórias. Abrir uma, vim com defeito. Não dá pra confiar. E peguei um SSD de 256. Peguei o M.2. Ah, mas pegou o M.2. Podia ter pegado o SATA, que é mais barato. Não. Esse aqui tá de promoção aqui na Terra. E esse aqui tá mais barato. Então, eu peguei esse aqui, tá? Provavelmente, vem lá e é SATA. Mas, como esse aqui tá mais barato, eu quero deixar um orçamento bem barato. Peguei esse aqui. Outra coisa que eu peguei foi uma fonte de 550. Lede de 500. Porque aqui não encontrei uma fonte de certificação Plus. PFC ativo de 500. Então, eu peguei essa aqui de 309. Encontrei outras fontes de 250 que não é Plus nem PFC ativo. Então, não compensa. Não vai concorrer. Eu não vou pegar essas fontes. Então, tá aí. E o gabinete, o mais barato que tinha. Tá 1.416. Mas, deixa eu colocar a calculadora pra vocês verem. 1.416 mais o valor do processador que eu tive que pegar na Kabum. Vocês sabem, já peguei na Kabum. Porque não tem. Não tem em... Em outro site não tem o... Esse processador, tá? Não tem mesmo. Só se for no AliExpress. Mais 1.416.87. 2.886,87. Você vai ter que pagar o frete aqui, né? Na... Na terabytes. Provavelmente vai ser uns... Uns 80 reais. Eu vou colocar 100. Vou colocar 150 reais o frete da Kabum e da Terra, tá? Mais 150 reais. Então, vai sair 3.036. E esse computador aqui, eu vou colocar o frete mais 100 reais aqui. Então, vai sair 3.100. Mas, esse aqui vai estar mais caro, uns 40 reais do que aquele lá. Mas, esse aqui, ele vai vir um computador montado pra você, né? Você não vai precisar pagar pra montar. Ou você montar as peças do computador. E esse aqui, galera. Além dele vir montado, o computador. Esse computador da Kabum. Você vai ter a garantia das peças tudo em conjunto. Por exemplo, se lá. É, dá um problema nenhum. Um exemplo. No SSD. Você vai ter que enviar o SSD. É... Vai ter que fazer o teste. É que se qualquer coisa. O computador chegou, não ligou. Você envia tudo. Eles tem que trocar o computador. Entendeu? É... É... É uma vantagem, eu acho. Se você não tem peça pra testar. Aí você fala, não. É melhor porque eu mando só a peça. Não. Eu tava com duas memórias da Oloy. E mandou defeito. Se eu não tivesse comprado duas. Eu te pergunto como que eu descobri esse defeito. Ah, o computador não ligou. Ligou. O pior que o computador ligava. Ficava piscando a tela. Eu nunca tinha visto esse defeito. Ele ficava piscando a tela. E eu não sabia que era memória. Eu nunca vi. Eu trabalho com computador uns 14 anos já. Eu nunca vi esse defeito. A memória... Era como se o HDMI tivesse com mau contato. Eu peguei 3 HDMI. Peguei um HDMI de Playstation 4, 0, de um Xbox. Porque eu falei, deve ser a qualidade do HDMI. Não. Era a memória Oloy. Aí eu tirei a memória e tinha a outra. E se eu não tiver a outra pra testar? Entendeu? Então, quando você comprar as peças separadas e der um problema. Eles não vão aceitar você pegar todas as peças e enviarem. Ele vai falar, é pra enviar a peça que tá com problema. E como é que você vai testar? Vai pegar esse computador e levar pra um outro técnico, pra loja. Que tem outras peças pra colocar no lugar e testar. Então, eu acho melhor, no caso. Se vier com defeito, você manda tudo e resolve aí pra mim. Isso aí. Tá? E a Kabum... Eu mesmo tenho experiência com a Kabum. Esses dias, deu um defeito no processador. Eu enviei, não paguei frete, não. Eu não paguei frete. Eu enviei e eles mandaram um código no meu e-mail. Eu paguei nada de frete. E eles me devolveram o dinheiro que não tinha o produto. Um Ryzen 3, o 2, o 200G. Ah, cara. Comprou no AliExpress. Esse processador tá mil reais. Tá. Só que não tem nota fiscal nem garantia. Então, é. Você que sabe. Você vai comprar no AliExpress? Não vai. Eu vou indicar esse do Brasil, que é a demanda que tá tendo, tá? Então, galera. Esse aqui compensa. Compensa muito. Esse computador. Ele vai vir com o Linux. Você tem que instalar o Windows quando chegar. Ah, então é difícil demais. Não. Não é difícil, não. Instalar o Windows... Eu falo pra vocês que até uma criança consegue instalar o Windows. É só você pesquisar na internet. Tem vários vídeos no YouTube. Ah, não quero instalar. Eu não vou mexer com isso. Então, você paga pra alguém instalar. É muito simples. O Windows é de graça dentro do site da Microsoft. Não é o Windows pirata, não. É o Windows original. Ele vai funcionar 30 dias. Depois de 30 dias, ele vai ficar mostrando a marca d'água. Falando pra você ativar ele do lado direito, embaixo da tela, que não incomoda. Eu tô usando dessa forma. Então, essa aqui é uma oportunidade. Eu fiz esse orçamento aqui. Tá aqui, ó. Falando que vai terminar. Provavelmente, eles vão colocar uns 3.100, 3.200. Ok. O valor acho que é isso. 3.300. Aí, se fosse esse valor, eu não ia trazer no canal, não. Mas, enquanto esse valor aqui é uma grande oportunidade, deixa o like pra mim saber que vocês estão gostando e vou trazer mais. Esse computador aqui eu tô mostrando por causa da qualidade das peças. É tudo de qualidade. Pra você que não vai mexer com o computador, não sabe mexer com o computador, tá pegando uma coisa de qualidade, parecendo que alguém ali separou peça por peça e montou pra você uma coisa de ótima qualidade. A roda qual o jogo? GTA V, Free Fire, Fortnite, Valorant, CSGO, FIFA 21, entre outros. O processador tem um vídeo integrado chamado de Vega 8, muito forte. Clica na mão de gostei, inscreva-se no canal e até a próxima, galera, e falou!